Um novo ritmo para a dança do dragão e do elefante é assim que a imprensa chinesa classifica a primeira deslocação ao estrangeiro do novo primeiro-ministro Li Keqiang, que aterrou ontem em Nova Delhi para uma visita de três dias. Na agenda da viagem está o reforço das relações comerciais entre os dois países, que deverão recuperar dos 66 mil milhões de dólares registados no ano passado para mais de 100 mil milhões até 2015. Keqiang e o seu homólogo indiano Manmohan Singh assinaram esta manhã oito acordos nas áreas do comércio, agricultura, ambiente e cultura, um diálogo entre as duas potências emergentes ameaçado no entanto pelo diferente do fronteiriço em Ladakh na região do Himalaia. Várias manifestações convocadas por nacionalistas hindus marcaram a chegada do responsável chinês depois de Nova Delhi ter considerado que a recente crise de três dias no início do mês poderia afetar a aproximação entre os dois países. Os dois responsáveis tentaram, no entanto, dissipar hoje as tensões fronteiriças. Depois de Nova Delhi, Li Keqiang deverá prosseguir a sua primeira deslocação ao estrangeiro a partir de quarta-feira no Paquistão, Suíça e Alemanha.